Eu quero falar um pouquinho sobre a vitamina C. Muitas pessoas perguntam, tá, mas a vitamina C, ela vai clarear minha pele? Gente, a vitamina C, ela tem um teor antioxidante muito alto, né? Ela é um ativo rejuvenescedor, dá luminosidade à pele, deixa aquela pele um pouco mais refinada. E também, dependendo da pele e dependendo da manchinha, pode haver ali um clareamento, mas não é uma regra. Pra mim, a vitamina C não clareia, a mancha de fato. Mas é um ótimo ativo rejuvenescedor, eu adoro a vitamina C na pele. Pra outras peles, apenas uma vitamina C a 20% já clareia. Então, é um outro campo de visão, assim, que eu não tenho como generalizar, né, pras peles. Ah, usa o Dermaroller, usa a vitamina C e a pele vai clarear. Não é assim que funciona. Cada pele tem a sua manchinha, quando tem a mancha, né? Porque tem peles que são abençoadas por Deus, não tem mancha. Bom, nós todos somos abençoados por Deus, né? A pele, quando ela tem a mancha, ela tem a profundidade da mancha. Então, pra tu ter certeza do produto que pode te ajudar, é preciso sim avaliar essa pele cara a cara, como eu sempre falo, pra ver a profundidade da mancha. E aí sim ter uma maior certeza, né, do que a gente vai usar na pele. E eu volto a dizer que tudo que eu posto aqui no canal são procedimentos e combinações que podem ser reproduzidos em casa. Não é nada de procedimento, de consultório e etc. Por que que eu tô falando isso? Porque eu recebo muitas pessoas falando assim pra mim, nossa, mas eu já gastei horrores com o dermatologista e nada funciona. E eu acredito mesmo que isso aconteça. Infelizmente, porque não é fácil, né, a gente gastar dinheiro e tempo também, e aí não tem resultado. E daí eu penso assim, ó, imagina, o médico tá ali cara a cara com a pessoa, né, e infelizmente oferecer um tratamento que não rolou, que não deu certo. Como eu, assim, de longe, vou conseguir tratar aquela mancha? Então é muito difícil de eu dar certeza pra todas as pessoas que me procuram. Eu vou falar um pouquinho sobre cremes para seios, que também é algo que eu recebo muitas dúvidas, mas eu recebo assim, ó, muitos pedidos pra fazer um pouco mais de vídeo relacionado ao assunto. Que também é um assunto que eu nunca mais postei aqui no canal, porque, de fato, né, é muito polêmico, divide muitas opiniões, que é até normal dividir opiniões. Então, eu uso meus creminhos, eu faço as minhas misturas, as minhas trocas de creme, e muitas vezes eu não posto. Eu fiz o último post lá no blog, onde eu relatei, né, escrevi lá, que eu voltei a usar o Comiferoline. Então, eu uso dois tipos de creme, Comiferoline e o creme com a Difeline. Não precisa usar os dois cremes, mas eu uso porque eu gosto. Mas, assim, o post tá lá, eu vou deixar o link aqui, eu acho que vai ser interessante pra quem se interessa pelo assunto, claro. E as perguntas que eu recebo muito, né, é relacionado a resultados, com certeza. Não tem como garantir resultados, falar que vai dar resultado ou não. Tem gente que usa o creme pra seios há mais de um ano e não sentiram nada de diferença. Tem gente que usa há um mês e já sentiu ali um leve aumento, ficou bem contente. É muito relativo. Eu uso há mais de três anos e eu tô mantendo, na verdade, né, a forma dos meus seios e o volume. Eu não tenho aquele volume todo, como o silicone. É longe disso. Mas tá ali no lugarzinho, tá firme ainda, né, e tal. Eu não sou mãe, eu não tenho filhos, então isso também ajuda fazendo com que os seios fiquem ali no lugarzinho. E é preciso a gente entender que tem casos que creme de uso tópico não vai ajudar. Ah, eu vendo os cremes pra seios, mas eu não preciso falar coisas que o creme não faz. Eu sou muito realista, eu sou muito sincera. Quem compra comigo sabe. Eu jamais posso prometer resultado pras pessoas e isso eu não faço. Então, cada pele vai ter uma reação, cada corpo tem a sua reação. E tem casos que realmente somente um creme de uso tópico não vai funcionar. Não vai tirar toda aquela flacidez ou não vai dar todo aquele volume. Outra questão muito perguntada pra mim é em relação às rugas, né. Rugas é... Outra questão muito perguntada pra mim é em relação... Outra questão muito perguntada pra mim é em relação às rugas. Rugas é como bigode chinês, entre testa, ou aqui na região do colo, que eu até dei um vídeo da região do colo, eu não sei se já foi postado, mas eu tenho. Gente, é o seguinte, a pessoa chega pra mim e me pede um produto, ah, eu quero, sei lá, uma vitamina C. É um exemplo, tá? Eu quero uma vitamina C. Eu tenho uma ruga, assim, em tal lugar eu quero saber se ela vai retirar. Não! Ela não vai retirar ou o Opala Powder, que é só de usar em cima da ruguinha, não vai retirar, ou o Serum Triplo, que é um serum antioxidante muito forte, todos esses tem post lá no blog, tá? Mas como assim não vai retirar, né? O produto não é antioxidante, não é antirrugas, não é pra fazer isso? É, só que tem um porém, veja bem, é diferente uma pele que nunca foi cuidada e assim depois de uma certa idade começa a ser cuidada. Pra esse tipo de pele, claro que tem tratamento, né gente? Mas, é um tratamento mais demorado, é um tratamento que se tu for usar somente creme de uso tópico, tu vai ter um resultado a longo prazo, né? O mais indicado pra pele madura, digamos assim, pele madura, que nunca cuidou, e aí depois de uma certa idade deseja cuidar. Ótimo, beleza. Mas, o mais indicado seria combinar um tratamento facial, e quando eu falo tratamento, é um tratamento completo, é, sabonete, tônico, creme pro dia, creme pra noite, máscara facial, esfoliante, que tem ação antioxidante, faz um enrolê. E também conciliar com boa alimentação, com algumas cápsulas, barulho, com algumas cápsulas, tipo ácido hialurônico, por exemplo, e também procedimento estético. Dessa maneira, tudo junto, a pele vai voltar totalmente nova, e quase sem linhas ou rugas, né? A pele é muito relativo, como tudo, na verdade. Tem pessoas que tem, assim, uma rotina completíssima de produtos, e ótimos produtos, e mesmo assim, não tem um bom resultado. Não tenho como dizer que um produto vai tirar todas as ruguinhas daquela pele ali. Que bom que fosse, que bom, né? Que se eu pudesse falar isso, mas infelizmente eu não posso. E eu volto a dizer o que eu sempre falo pras pessoas. Eu vendo sim os produtos, mas nem por isso eu vou falar que tal produto vai fazer algo e não vai fazer. Eu sempre defendo que pele precisa de tratamento de rotina diária. E quando eu falo rotina, é tudo. sabonete, proteção solar, tônico e etc. Como eu já falei. É preciso entender que a pele não vai se regenerar com a ação de um produto apenas. E sim, ela vai ser uma pele renovada a longo prazo e cada pele tem o seu prazo quando usa uma rotina completa. Eu sou prova viva disso. Eu venho há mais de três anos lutando contra a minha pele de manchas, né? lutando contra poros dilatados e uma pele um pouco mais uniforme. E graças a Deus eu estou conseguindo os meus resultados e postando aqui no canal. Então, gente, é luta, é caminhada, é investimento, como eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre isso. Muito obrigada pela companhia e muito, mas muito obrigado às pessoas que me mandam seus e-mails diariamente. a credibilidade que as pessoas colocam em mim é algo assim, gente, demais. Não tem dinheiro que pague e não tem palavra que expresse. Muito obrigada e que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.